Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A família que teve a casa destelhada na madrugada da segunda-feira, 17 de outubro, recebeu no final da tarde dessa quarta-feira as telhas doadas pela Prefeitura Municipal. A casa teve parte do telhado arrancado pelo vendaval, que passou pela região junto com as fortes chuvas. Além do telhado, móveis da cozinha e alimentos foram perdidos pela família, que contou com a ajuda de voluntários durante a semana para se recuperar do incidente. Pegaram as telhas e a gente já está botando para cima, já está tapando, agora está bem melhor a situação. Alguns são vizinhos, são só amigos, só conhecidos. Aproveitar que o tempo deu uma trégua, porque o tempo não estava colaborando com nada.